E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Reinaldo Casimiro, tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Consegui trazer o homem aqui, muito obrigado pela presença no personagem de Santa Bárbara do Oeste, o segundo do ano de 2024. Obrigado por estar aqui. Oi, Eliel, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar do seu lado. E vamos conversar um pouco sobre a história do Casimiro, que não só hoje é uma pessoa atuante na política como vereador, mas também um empresário e com certeza faz Santa Bárbara. A ideia desse programa, Casimiro, é trazer pessoas que ajudaram, que ajudarão a cidade a continuar uma cidade firme e forte. Você é da terrinha, nasceu aqui ou veio para Santa Bárbara? Eu sou nascido em Americana, na verdade, na vizinha americana, no dia 18 de março de 78 e aí no início de 1982 nós mudamos para o Jardim Europa, em 1982. Então tem aí 41 anos, vai completar agora, que nós já estamos, 42 anos que nós estamos morando aqui em Santa Bárbara do Oeste. Veio para qual bairro? Moramos até hoje, minha mãe mora até hoje na mesma casa, bairro Jardim Europa, o extremo leste da cidade, conhecido como a zona leste da cidade, né? Então minha mãe está lá até hoje, na rua Grécia, esquina com a rua Portugal, e eu moro ali próximo. E quando você veio, você era muito criança. Quatro anos de idade. Quatro anos. Mas acho que o bairro não tinha estrutura. Quando você era criança ali, você lembra de coisas que no bairro faltavam? Nossa, Eliel, lá não tinha água, a maior parte, uma boa parte não era asfaltado, segurança não tinha nenhuma, tinha uma favela muito grande na frente da minha casa por muitos anos, ficou ali aquela favela que passava no fundo do Europa todo ali, pegava a rua Suíça, rua Grécia, rua Portugal, descia o fundo do Europa, depois descia a rua Suíça, ia pelo fundo do Zabane, morávamos ali, não tinha estrutura quase que nenhuma. Então quando vocês chegaram, as lembranças que você tem do bairro, é um bairro sem estrutura. Sem estrutura nenhum. Aí, graças a Deus, veio um grande prefeito chamado José Maria Araújo Júnior, que trouxe o desenvolvimento ali para a zona leste, que para mim é o maior prefeito que essa cidade já teve até hoje, né? Poderão vir outros prefeitos que poderá ter um nome maior do que o Zé Maria. Mas, por enquanto, o maior nome se chama José Maria Araújo Júnior. Nós tínhamos que buscar água na carroça, buscar água de balde, passava os caminhões pipas de tempo em tempo. Era um verdadeiro caos, uma luta travada. Aí o Zé Maria levou ali centro comunitário, levou uma escola, levou creche, posto policial onde tinha a favela, acabou com a favela. Na época ele entregou o bairro aqui em Santa Bárbara do Oeste, o bairro 31 de Março, aquelas... Conjunto Habitacional dos Trabalhadores. Conjunto Habitacional dos Trabalhadores. Era Jubina na frente. Jubina na frente. E outro inteiro também é Coab. Não lembro bem se o Trabalhadores foi o Zé Maria ou se foi o outro prefeito que levou, o Romaninho ou o Zé. Mas eu me lembro que quando fez essas casas, tirou toda aquela favela ali, todas aquelas casas de madeira. E aí o bairro foi evoluindo, foi criando, tomando outras proporções. Então eu acompanho o Jardim Europa desde sempre. O Jardim Europa foi, iniciou-se ali pelo final da década de 1960. Então em 1980 ainda tinha muita coisa a evoluir, poucas casas, muito terreno vazio. Aí depois ficou gigante, cresceu muito, tem muitos bons comércios e hoje é uma outra realidade. Perfeito. Você estudou aonde quando criança? Minha vida inteira, quando eu estudei no Pré e uma escola antes, um ano antes do Pré, tinha um nome que chamava Primec, não lembro, hoje não existe mais. E o Pré-escola, eu estudei numa escola que se chamava Emei Tico-Tico, ali na rua Finlândia. Ela existe até hoje, é uma escola municipal, mas hoje eu não sei o nome que é o nome de um professor ou de uma professora ali, eu não sei o nome, mas antes chamava Emei Tico-Tico. Estudei até 1985 lá e da primeira série ao segundo colegial eu estudei na rua de cima, na escola Heloísa Terezinha Morbac e Lacava, uma escola estadual ali na rua Inglaterra. Você terminou o ensino médio na Lacava. Casimiro, a família tinha dinheiro? Sua família? Tinha dinheiro o básico do básico, né? Graças a Deus nós nunca passamos fome. Comemos N vezes arroz e ovo, mas glória a Deus, nunca passamos fome, nunca fomos, fala assim, dormir sem comida porque não tinha comida. Não, isso é mentira, mas passamos muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Era arroz e ovo, mas tudo bem, era arroz e ovo. Ou só feijão com farinha, ou só farinha e ovo, porque meu pai é mineiro, do sul de Minas, da cidade de Paraguaçu, e tinha assim sempre, ó, situação difícil, frita um ovo, coloca farinha de milho, que na casa de um mineiro do sul de Minas nunca falta farinha, e aí nós comíamos farinha e ovo. Mas glória a Deus por tudo isso, né? É o que nos faz, Eliel, nos tornar gente decente e do bem com todas essas adversidades que nós passamos, né? Com todas essas situações difíceis. Hoje, a gente vê que a realidade é outra, né? Nossos filhos têm outra realidade da que nós passamos, né? Hoje a história é outra. Glória a Deus que é outra. Mas naquela época, a coisa era feia, hein? E você começou a trabalhar jovenzinho? Ah, eu... Qual a sua história profissional? Com cinco anos de idade, meu pai já colocou eu em cima do cavalo e arrancou o cabresto do cavalo e falou, se vira. E esse cavalo só disparado no galope, eu me virei. Cinco anos de idade. E meu pai tinha carroça. Carroça, cavalo, que ele começou ali em 83, ele com 82, 83, ele já comprou a primeira carroça dele. E aí eu andava com ele fazendo frete, carreta, com cinco, seis anos de idade. Se a gente falar isso, é perigoso o conselho tutelar baixar hoje aqui, né? Mas estamos falando do início da década de 1980, 40 anos atrás. E aí eu andava com meu pai, depois meu pai comprou uma outra carroça, eu fazia uns fretes com meu pai, já com oito, nove anos de idade. E com dez anos, nove, dez anos, eu comecei a vender laranja na rua com uma carriola emprestada. E aí vendia batata, vendia laranja, aí firmei como vendedor de laranja. Aí deu início a minha empresa, que eu tenho até hoje. Hoje eu trabalho com embalagens para suco, uma empresa graças a Deus abençoada, uma empresa aí que nós temos um faturamento satisfatório. Mas tudo começou muito pequeno, com muita luta, com muito sacrifício, colocando um tijolo de cada vez nessa casa. Então, com dez anos de idade, eu já vendia laranja na rua, do Jardim Europa, ali na rua Tchecoslováquia, Rua Áustria, Rua Hungria, que hoje se chama Avenida Alfredo Contato. Então as coisas foram acontecendo. Subia Portugal se não queria. Não, a Portugal Europa 4 não me permitia ir, porque era muito íngreme, né, Eliel? Então não nos permitia. Mas naquela época, e ainda hoje é muito bom, se eu falar hoje eu vou parar com a embalagem, vou voltar a vender frutas na rua, eu sempre tive uma boa venda. Deus me deu o dom da venda. Não tem outro dom. Dom da venda eu tenho que Deus me deu. Ou um dos, né? Então eu aprendi a vender, né? Quantos irmãos você tem? Quatro irmãos. Quatro irmãos? Eu, minha irmã Maristela, que é um ano e cinco dias de diferença de mim. Olha, eu com a minha mãe tinha 20 anos. Sim. Minha mãe tinha 20 anos quando eu vim ao mundo. Daí um ano e cinco dias nasceu minha irmã. Ou seja, minha mãe com 21 anos e dois filhos no braço. Um ano e cinco dias de diferença. E aí, Deus foi abençoado. Quatro com você, então são cinco? Não, eu sou o mais velho. Minha irmã Maristela, meu irmão Éder, que é de 1981. E a minha irmã Ana Beatriz, que é do dia 3 do 3 de 1988. Então nós somos em quatro irmãos. E dos quatro, nesse ramo de empresário, só você ou mais alguém? Não, os quatro mexem com venda. Já veio o viés do meu pai, né? Aprendemos com o meu pai. E é interessante, Eliel, que chama a atenção, que nós quatro, nós trabalhamos com vendas. Minha irmã trabalhou numa multinacional, muitos anos, vendia óleo de soja. Ela não quis mais trabalhar, já tá bem. Enfim, resolveu não trabalhar mais. Tá próximo de aposentar. Não sei, agora com a nova legislação, sei que ela tem muitos anos de carteira. Mais de 20 anos de carteira assinada. O meu irmão faz frete pra mim. E a outra, a minha irmã, tem uma feira. Ela é feirante. Então todos nós trabalhamos com o viés da venda. Já o outro primo meu, que é filho da tia Luzia, o pai dele sempre trabalhou em empresa. Os três trabalham em empresa. Um é mecânico de avião, o outro trabalha numa multinacional e o outro trabalha aqui em Santa Bárbara. Então a gente vai aprendendo com os traços dos nossos pais, né? Com os caminhos que os nossos pais trilham. A gente vai atrás. Caramba! Em casa tá acontecendo a mesma coisa. Meu filho mais velho já aguarda muito esforço. É o que eu falo. Mas não quer ser político, viu? Não quer ser político? Ele fala que sofre demais, né? Acompanhando as nossas lutas ali. Mas é um servidor público, hoje que eu tenho muito orgulho. O Gabriel Miranda, 22 anos, foi o filho da minha final da adolescência. Mas isso que você tá falando tem muito a ver mesmo. Os filhos seguem os caminhos dos pais. Vocês sempre foram religiosos? A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, né, Leão? Pelo fruto se conhece a árvore. Está escrito na Bíblia. Então a gente cuida dos nossos filhos e pedindo a Deus que eles trilhem os nossos caminhos. E o meu filho está também trilhando os meus caminhos. Hoje ele que cuida da empresa, faz a logística, faz a venda. Ele que tá lá à frente da empresa. Tem autonomia pra comprar, pra vender, pra fazer tudo aquilo que for necessário. Desculpa, qual que é a sua pergunta? Você disse sobre essa questão de Bíblia. Eu sempre vejo você citando. A religiosidade veio dos pais sempre ser de igreja? Não, meus pais eram católicos não praticantes. Eu fiz a primeira comunhão e fiquei muito tempo na igreja católica não praticante. Aí no ano de 2004 eu fui pra igreja do Evangelho Quadrangular. Então vai fazer 20 anos que nós estamos aí na igreja evangélica. Hoje não estou mais na igreja do Evangelho Quadrangular, estou na igreja Assembleia de Deus Restauração, ali no bairro Jardim Europa. Mas a minha avó paterna era muito religiosa. Minha avó católica, praticante, fervorosa. Eu tenho uma tia freira lá em Belo Horizonte. Eu tenho um primo padre em Novo Odessa, que é um dia mais velho do que eu. Ele é de 78 também, dia 17 de março de 78. E é padre. Então tem assim essa situação de sempre meus parentes estar na igreja católica. Meu primo, minha avó, mas eu nunca fui muito praticante, pra ser sincero. Não posso ser hipócrita, né? E ali na igreja São Sebastião, no bairro Jardim Europa, quando começou uma capela pequena, hoje se tornou uma grande igreja. Ela foi sendo construída no decorrer dessas décadas. A igreja do padre Rodrigo, lá da igreja São Sebastião. Até quero mandar um abraço pro padre Rodrigo. Está se despedindo ali da igreja São Sebastião. Mas uma pessoa muito gente boa. Um homem muito da mente a Deus. Um padre que tem feito a diferença ali na comunidade do São Sebastião. Eu falo essa questão da fé, Casimiro. Porque a fé na Bíblia já é descrita como aquilo que você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer, né? E nós vivemos hoje, em tempos difíceis, de homens cada vez mais fracos. Sim. No seu pensamento. E mulheres também. Eu cito que hoje a vontade das pessoas é muito no imediatismo. Sim. Parece que se as coisas não forem de Instagram, aquela perfeição, porque a realidade, a gente que veio, nós somos de outra geração. A nossa geração aprendeu sem tecnologia, sem internet. E a igreja... E o carrinho de rolemã, né? Carrinho de rolemã, jogar bola na rua, descalço. A gente falava tampa, né? Do dedão, ficava lá no asfalto. A gente viveu dessa forma. E hoje, nós estamos com uma dificuldade. Por isso que eu acredito que a fé, ela seja muito importante hoje. Por isso que eu perguntei sobre a igreja. Independente de bandeira, se é evangélico, se é católico, mas da importância. Porque isso forja o nosso caráter e as nossas condutas, né? Acho que ninguém aqui vai dizer sobre perfeição, mas sobre buscar o melhor de nós. Por isso que eu perguntei da história da sua família em relação à igreja. Porque, como você disse, que os filhos acompanham os pais quase sempre, na parte da igreja também é assim, né? Sim, sim, com certeza. Eliel, vivemos outra geração, né? Você foi bem feliz na colocação. A geração do imediatismo, né? Do Instagram, do Facebook, onde as pessoas ficam lá olhando o Facebook, Instagram, onde tem um mundo perfeito. Não existe esse mundo perfeito, né? Onde as pessoas se pautam, olha, deixa eu ver o Instagram do Eliel. E vejo lá o Eliel feliz, alegre. Não que o Eliel não é feliz, não é alegre. Sim, mas o Eliel tem a diversidade, o Eliel tem luta. Tem dia que o Eliel tem vontade de desistir, renunciar o mandato, renunciar o guarda municipal, renunciar a família e, literalmente, falar, viu, eu vou sumir nesse mundo. Mas o Eliel foi forjado na fé lá atrás. O Eliel sabe que tem um chamado, sabe que tem um diferencial. Então, tem que continuar o Eliel Miranda, vereador, suplente, deputado federal, guarda municipal, pai de família, esposo. Tem que continuar. Então, o que a gente vê nessa meninada um pouquinho mais novo, é essa falta de, não vou dizer falta de fé, eu não sei nem a palavra certa, pautado no Instagram, no Facebook, onde tudo é perfeito. Mas não existe a perfeição, né? A perfeição é só lá no céu que nós vamos encontrar essa perfeição. Aqui na Terra é tristeza, ranger de dentes e muita, muita desilusão, muita luta. Nós, nós, você guarda, suplente, deputado e vereador. Você sabe as lutas? Eu tenho uma empresa pra cuidar, eu tenho um ministério pra cuidar, eu tenho o cargo de vereador, sou casado, sou pai, e agora ainda Deus preparou um sítio de dois alqueiros pra mim, que eu assumi ontem, então... Poxa vida, nas adversidades, na hora que eu criar um gado lá, se perder um, se roubar ou se desvalorizar, eu vou começar a chorar? Não, eu vou virar a página e vamos continuar lutando. Você falou em ministério, na igreja hoje você... Ministério, eu sou na hierarquia da Assembleia de Deus, tem cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Hoje eu sou um evangelista consagrado pela igreja. Então, digamos assim, na hierarquia, há um passo, há um grau, ou há um cargo da hierarquia a ser pastor. Mas congrego numa igreja, com ministério independente, um ministério que tem seis anos, que foi aberto. Então eu estou ali ajudando o pastor, porque é muito árduo também, viu? Um padre, um pastor, um líder religioso, não pensa você que é fácil não. É muita luta, muita diversidade, uma guerra espiritual, pessoas que chegam ali desacreditadas de tudo, e a gente tem que estar lá sempre com uma palavra rema, igual você no seu cargo de guarda municipal. De repente a pessoa está em cima de um pontilhão, quer se suicidar, você tem que vir com uma palavra de encontro, uma palavra para animar a pessoa. Eu tenho certeza que você já passou por isso N vezes, sim. Pessoa, de repente, com uma arma em punho, querendo tirar a sua própria vida. E dizer, não, não é assim que funciona, vamos acreditar, vamos... Por mais que a gente saiba que é difícil, que o mundo jaz o maligno, né? E Jesus deixou escrito que no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, pois é o vencer. Venci. Nunca Jesus falou que seria fácil. Nunca vai ser fácil. Iniciamos um 24, que vai ser mais difícil do que o 23, não tenha dúvida disso. E um 25, que vai ser mais difícil do que o 24. Cada ano, Liel, as coisas vão se complicando. Hoje, de manhã, de madrugada, eu estava numa roça de milho, onde o cara falou, ó, eu perdi quase tudo na minha roça inteira. Tem pessoas que perdeu uma fazenda inteira, 80 alqueires de milho, porque não choveu. A pessoa do agro, o plantador, que planta lá 10 pés de milho, ou planta 10 milhões de pés de milho, são as mesmas adversidades. Se não chover, não vai ter milho. As pessoas acham que o milho nasce lá na latinha. Essa geração mais nova. Ah, eu vou ali no mercado, nasceu na latinha. Mas antes de você pegar a latinha de milho, alguém produziu, alguém deu sangue lá, alguém passou noites plantando, depois colhendo. E se não vir a chuva no momento certo, não vai ter milho. E se vir muita chuva, quando tem que vir, quando tem que ter a falta de chuva, não vai produzir. Isso se aplica a tudo, Liel. Laranja, preços exorbitantes. Não tem laranja. O sol queimou a grande parte da soja e do milho no Brasil. No sul, enchente. No centro-oeste, lá em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, calor que nunca se viu. Então, meu irmão, o que você vai esperar desse ano? Se nós não nos apegarmos à fé em Deus acima de tudo? Fala pra mim. Isso é bíblico. O povo, quando estava em Israel, no Egito, caminhando pelo deserto, Deus supria a necessidade deles. Então, com nós não vai ser diferente. 2024 será o melhor ano da nossa vida. E eu falo em ciclos. Você falando aí, eu sempre falo que a vida tem as suas fases, seus ciclos, e todos eles são abençoados. Por quê? Tem uma parte na Bíblia, você com certeza conhece mais do que eu, mas tem uma parte que, se não me engano, me diz assim, em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Porque essa é a vontade de Deus para convosco. Em tudo dá graças. Ou seja, se nós tivéssemos a possibilidade de internalizar isso pra geração mais nova, o que eu procuro sempre fazer nas palestras, nas falas, é dizer o seguinte, independente do aplauso, independente da crítica, seja você. Sim. Por quê? A dificuldade desse tempo que nós vivemos hoje, Casimiro, é que a internet cancela. Hoje, as pessoas, elas se tornam públicas no Instagram e elas querem uns likes. E vamos ser sinceros, você postou algo, você quer que as pessoas digam se gostou, comente, então você quer a interação. Mas você quer a interação positiva. Sim. Você não quer aquela interação que, de repente, aponte algo pra você melhorar. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas querem ouvir coisas bonitas porque nós estamos reforçando o individualismo. Pare e conheça comigo. Hoje, as pessoas falam assim, pense em você. Se você é pai de família, mas não está feliz, vai buscar a sua felicidade, se separa. Ou seja, as pessoas estão fazendo algo para o indivíduo. Sendo o quê? A felicidade só existe no coletivo. Hoje, pra você conseguir ser feliz em uma viagem, você tem que ter o quê? Companhia. Pra você conseguir, dentro de uma residência, ter paz, você tem que ter ela habitada por pessoas. ou seja, seus pais, sua mãe, se você não for casado, se você for casado, sua esposa, seus filhos. Só que nós estamos vendo uma geração que se acostumou a ouvir o que é mais de bonito. Por isso que, quando a gente reflete na vida lá atrás e nesse quadro personagem de Santa Bárbara, eu sempre digo isso para as pessoas, a gente tem que saber de onde nós estamos vindo. E a maior lição que a gente não deixa de ser quem somos é quando a gente diz se Deus encerrar meu ciclo hoje, está tudo bem. Não só da política, não só da empresa, mas da própria existência. Sim. Que é estar pronto para tudo. Que é a grande dificuldade. Você estava contando da sua família, de tudo que passou e quando a gente vai contar aqui, você está comunicando. E a comunicação que a gente faz é aquela do melhor sem esconder as dificuldades. Sem isso. E eu acredito, Casimiro, que o que nós estamos vivendo em Santa Bárbara do Oeste, que é uma terra chamada Terra da Amizade, ainda é um dos poucos locais da nossa região abençoada, porque nós temos dois terços da área rural. Sim, sim. Em tudo dá graça, né, Léo? Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Imagina lá. Jota, estamos levando aqui só falando da Bíblia. Não, mas eu acho que o programa é mais ou menos assim. A gente começa de um jeito e vai do que a gente está dizendo aqui, porque a importância, Casimiro, do instante de não saber quem vai ouvir. De repente, você ouve isso. Léo, Jó, pegando na alça de dez caixões, a Bíblia relata que ele é um dos homens mais ricos da face da Terra. Tinha muitos bois, tinha camelo, tinha tudo aquilo que o homem próspero tinha. Ele tinha dez filhos. Jó era tantamente a Deus que ele falava assim, Senhor, estou depositando aqui a minha fé. Se porventura os meus filhos vierem a pecar, eu já estou aqui pedindo perdão, misericórdia pelos meus filhos. Em um dia, Léo, veio um vento do Oriente e do Ocidente, acabou com os animais, matou os dez filhos. Léo, pegar na alça de dez caixões, a gente, graças a Deus, eu nunca perdi um filho, você nunca perdeu um filho. A gente consegue só conjectuar. Você já pensou pegar na alça de dez caixões, de dez filhos. E eu acredito na Bíblia. Talvez pessoas vão nos assistir e não acreditam. Eu também respeito, eu tenho que respeitar. Mas a Bíblia diz como você disse, em tudo dá graça. Senhor, eis-me aqui que seja feita a tua vontade. Perdi os oitenta alqueiras de milho, seja feita a tua vontade, tenha um propósito. Perdi algo. Léo, se for tirar para o ímpar aqui, você não quer perder para mim? Você quer perder? Vamos tirar para o ímpar valendo um copo cheio de água. Você não quer perder. Agora você imagina perder dez filhos, Léo. Você já pensou perder tudo? Dez filhos? Coisa mais importante que você tem na vida dos nossos filhos. Tem dois filhos, a Júlia e o Mateus. Júlia tem vinte e seis, o Mateus vai fazer vinte e quatro, agora dia vinte e quatro de fevereiro. Você imagina perder um filho, misericórdia. Não tem nem nome para quem se perde um filho. Quando perdemos a nossa mãe, órfão de mãe, órfão de pai ou órfão de pai e mãe. E quando se perde um filho, o que a nomenclatura fala? O que a língua portuguesa fala? Não se inventou um nome ainda. Não tem um nome ainda. Não existe um nome. E o normal? O normal? Nós perdemos nossos pais, nossa mãe, meu pai tem setenta e dois, minha mãe tem meia cinco. Eles vão partir um dia. Espero que demore ainda muitos e muitos e muitos anos, muitas décadas. Mas é o ciclo normal. Você falou de ciclo? Meu pai morrer, minha mãe morrer, morrer minha mãe, morrer meu pai. E depois vim nós, depois os nossos filhos morrer. Agora você perdeu um filho, você pegando a alça de um caixão de um filho, adora ele ao. E nesse momento, até nesse momento, você tem que dar glória a Deus. Mas que Deus é esse? É o Deus que está no controle de tudo. É o Deus que dá a vida, o Deus que tira a vida. O Deus que te tira lá da miséria, faz de você um multimilionário. O Deus que de você é um milionário, você se perde, de repente, faz algum negócio errado, ou não se perde. Alguma coisa aconteceu no caminho, faliu, é o Deus que está no controle de tudo. É muito fácil ganhar. Mas o difícil é a gente ter essa ideia de falar, eu estou aqui nessa vida. Eu posso chegar ali na frente e chegar ao meu momento. E a Bíblia diz, no livro de Lucas, na parábola, um homem que ele conta, ele resume na história, que o celeiro dele, que a roça dele produziu demais. Não fala se é laranja, se é alface, se é abacaxi, se é soja. Meu celeiro produziu muito, eu vou guardar, aumentar os meus barracões, vou vender e viver do resto para sempre. Jesus disse ainda, tolo, ainda hoje pedirei a sua alma. Leão, nós não sabemos quantos tempos de vida nós temos, meu irmão. Tomara que ainda eu vou te ver, deputado federal, prefeito, governador, senador, presidente da república. Tomara que eu te vejo bem. Mas se Deus fala assim, Eliel, é o seu único e primeiro e último cargo vereador em Santa Bárbara do Oeste, é Deus no controle, Eliel, amém por tudo. Eliel, o seu ciclo na guarda de Paulino está se encerrando, vou te levar para lugares maiores, você é um secretário de segurança pública, amém, Deus está no controle. Eliel, amanhã você não vai chegar de moto na câmara, você vai chegar de helicóptero, vai ter que pedir para o Paulo Monário hipoteticamente fazer o helipop porque o Eliel comprou o helicóptero vai ter que vir trabalhar de ali, amém, glória a Deus, mas é o que as pessoas não entendem, só querem ganhar, 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 nunca estão aptos a perder. Eu passei por uma falência, perdi 60% do que eu tinha no ano de 2008 a 2011, eu quebrei, só sobrou a minha casa e um terreno, um barracão que eu tenho do lado da minha casa, duas boas casas que eu tinha alugada foi-se embora, foi embora tudo, dois anos e meio sem comprar uma camiseta, para não falar uma cueca, comprar uma camiseta, eu fali, e não é fácil perder, não é fácil você chegar ao final, ao fundo do poço, mas o fundo do poço é um dos melhores lugares para você estar, Eliel, que lá não tem mais aonde você descer, estou no fundo, perdeu tudo, vou recomeçar a minha vida, não sei o que eu vou fazer, eu de vereador, deputado federal, guarda municipal, vamos dizer que se Deus falar que fechou todo esse ciclo, o Eliel Miranda vai se, como que, resiliência, vai ter a resiliência, Eliel, você não pode mexer com política e nem segurança pública, que é o que você ama, você vai ter que se inventar, você vai ter que ir para o agro, você vai ter que montar um comércio, montar uma padaria, vender laranja, glória a Deus, vender laranja, mas com política e com segurança pública você não pode mexer, não pode dar palestra, não pode mais ser advogado, não pode fazer nada, glória a Deus, Deus está no controle de tudo, e se ele falar, Eliel, ainda hoje, chamarei e pedirei a sua alma, amém Deus, eis me aqui, eis me aqui, mas essa que é a grande sacada que eu acredito da existência, Casimiro, por que as pessoas hoje estão nesse mundo líquido pegando a forma de onde estão, se é uma garrafa vira uma garrafa, se é um copo vira um copo, se é um balde vira um balde, porque as pessoas elas querem o imediatismo do resultado de agora, só que elas esquecem que tudo que nós fazemos não é para o outro, é para Deus, para Deus, lógico, então, quando você diz, hoje a gente consegue pela internet ter acesso a informação, nós vimos na semana passada a questão do João Carreiro, cantor jovem, sertanejo, para fazer um procedimento de colocar uma válvula, morreu, a gente viu um, acho que era pastor, gospel, cantor gospel, cantando, louvando, faleceu, faleceu no meio da pregação, outro da música, ou seja, a questão do final da vida, ela só vai fazer sentido como faz sentido a existência, por exemplo, enquanto nós gravamos esse programa, o Eliel Miranda tem uma agenda para cumprir, o Reinaldo Casimiro tem uma agenda para cumprir, logo daqui a pouco, só que eu estou aqui, você está aqui, não fisicamente, mentalmente, a paz, ela se conecta quando você desfruta do momento, eu estou desfrutando da sua companhia, porque esse momento é irrepetível e vai ficar gravado para sempre essa conversa nossa, e acredito que viver em paz é você seguir a intuição no teu coração, minha mãe dizia assim, viu Casimiro, até a quarta série primária, está lá viva, graças a Deus, já tem 72 anos, meu pai, 75 anos, estão vivos, estão na congregação, fervorosos, congregam ali, e sempre disse, se algo está desarranjado no teu coração, se você começa a ver as coisas não se encaixando, aborta, aquela ideia vai pela tua convicção, porque é Deus falando contigo, até hoje eu tenho feito assim, às vezes as pessoas dizem, mas você é cabeça dura, vai seguir, não, não, eu não sinto paz para seguir esse caminho, então, eu acredito que a paz que você estava dizendo, a questão de pensar a vida, ela é importante, e acima de tudo, acreditar que você entrega suas preocupações para Deus, com certeza, igual eu falei, eu respeito, todo mundo fala, eu não acredito em Deus, amém, eu respeito, a gente tem que respeitar as pessoas, o princípio básico da nossa vida é o respeito, você pode gostar do preto, eu gosto do azul, mas eu tenho que te respeitar, e está tudo certo, não tem nada de errado por isso, mas o princípio básico é respeito um ao outro, e não tem como não acreditar em Deus, eu acredito em Deus, e sei que Ele está no controle de tudo, Salmo 37,5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, quem não quer acreditar, amém, glória a Deus, quer viver no imediatismo, quer viver acreditando em não sei o que que acredita, mas está tudo certo, eu acredito. E a sua esposa, você encontrou ela aonde? Minha esposa, nós estávamos ali no Jardim Europa, que a minha vida... A República do Jardim Europa, Jardim Europa, a Bíblia diz assim, desculpa a expressão, tem um lugar que mana leite e mel, o Jardim Europa, esse lugar, é um lugar abençoado, eu já mudei do Jardim Europa, mas eu não consegui viver fora do Jardim Europa, hoje, pela misericórdia de Deus, tem condição de ali no Terras de Siena comprar uma casa, você sabe disso, hoje tem condição de ali no, aquele mais perto da Câmara, aquele... Firenze? Firenze! Mas eu não consigo sair do Jardim Europa, o Jardim Europa está entranhado nas leis. Você luta demais pelo Jardim Europa. Nossa, a nossa guerra é o Jardim Europa, e nós, quando era moleque, não tinha internet, nós ficávamos ali na esquina conversando, ali na esquina de casa, juntava eu e os meus amigos, e um certo dia, minha esposa passou lá com a amiga dela, e um amigo meu falou, vai lá que eu conheço ela, mentira, não conhecia. Fui lá, cheguei, me apresentei, uma mulher muito bonita, bonita. Você é desinibida, hein? Sim. Vendedor? Eu era descarado, a gente falava assim, porque ela era a bonita. Ele falou, vai lá, não vai dar ideia pra nós, ela vai xingar nós. Se é cara de pau mesmo, chega lá que não vai ter problema. Cheguei, conversei com ela e com a amiga dela, e aproveitei de dar tudo certo, estamos casados aí. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu. Nos casamos com 18, fui pai aos 19. Você casou com 18 anos? 18 anos. E ela? Ela também é da minha idade, poucos meses de diferença. E por que você se casou tão jovem? Eu sou de março, ela é de junho. Olha, sei lá. Que dia de junho? Ela é dia 7 do 7. Minha esposa é... Julho, então. Julho. Luciana é de julho, eu sou de março, ela é de julho. Cara, é amor platônico, loucura, não me arrependo. Não era pra casa de igreja, nada. Não, não, eu não ia na igreja até então. E vocês tinham condições financeiras de casar? Na época eu tinha um carro de 3 anos de uso, um Gol, era 97 quando nós casamos, eu tinha um carro de 94 e tinha uma moto 0km na época, uma estrada 200 cilindrada. Porque eu tinha com dinheiro de laranja, já estava... Naquela época, cara, Deus sempre foi na minha vida, eu não tenho dúvida disso. naquela época eu já ganhava, menor de idade, eu ganhava igual o funcionário da Goodyear. Lembra quando a Goodyear pagava aquele rio de dinheiro, aquele rio assim, né? Aquele monte de dinheiro, a galera chegava na Goodyear, muito feliz. Até hoje, é uma empresa gigante, a Goodyear paga-se bem até hoje. Eu ganhava igual o funcionário da Goodyear. E eu comprei um carro e uma moto. Aí eu falei, vamos casar? Ele falou, vamos casar. E aí casamos. Com o carro, eu fui lá na Julinel, dono da Julinel, dei o carro, peguei 2 mil de volta, a troca do terreno que eu moro até longe, no Santa Rosa 2, como Benjamin Fornazim. E a moto, eu dei de entrada, troquei material de construção, construí. Dois cômodos e um banheiro, cobri, reboquei por dentro e entrei. Eu com 18 anos... Não era você que era pedreiro, não, né? Não, não, eu não. Paguei com o seu João Pimenta. Não, porque aí é como o Johnny Creeper. Não, não, não. O dom que Deus me deu é o dom da venda. Eu não sei trocar uma lâmpada, não sei... Malemar, trocar um pneu do carro... Você tem mais dons aí, porque hoje eu falo, embora nesse programa a gente não fala de política, a história vai fazer jus ao teu trabalho na Câmara. Eu não sei se Deus vai te dar mais um ou dez mandatos, se você vai ser prefeito, se você vai ser deputado, o que Deus vai te levar, onde vai conduzir. Porque diz na Bíblia que não existe autoridade se não constitui por Deus. Então, não somos nós que queremos. É uma espiritualidade que nos dá essa oportunidade. Mas hoje, falar sobre o teu mandato enquanto você ainda está no mandato é mais difícil. E só no futuro, talvez a gente vá em programas e entrevistas como essa, dizer, rapaz, Casimiro estava lá na mesa e falava a língua do povo e dizia como tinha que ser e se comunicava dessa forma. Porque eu vejo isso em você, essa autenticidade, que ela não vem só do Casimiro de hoje. Vem do Casimiro da infância, da juventude, das dificuldades e, acima de tudo, da crença que você leva hoje, né? Sim, sim. E aí com 18 anos não casou? Casei com 18 anos e... Sua esposa trabalhava na época? Não, ela nunca trabalhou pra fora, né? Sempre. Se cuidou aí, logo nós casamos em março, a minha filha nasceu em dezembro, dia 21 de dezembro, detalhe, não casou grávida, não tem nenhum problema se tivesse, não. Não casou grávida, falou, vamos casar, vamos casar e deu certo, Deus abençoou, estamos juntos aí, até hoje. Você já é avô, né? Vocês são avós. Dois anos e meio tem meu netinho que se chama Benjamin Antônio, menino muito abençoado, muito gente boa. Você tá vindo correndo pela cama. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, Eliel. Se eu reclamar, se eu murmurar, eu tô sendo um cara ingrato e coisa que não agrada o coração de Deus é ingratidão, né? Se nós não nos agradamos com ingratidão, eu ser ingrato contigo, você ser ingrato comigo, a gente já fica chateado, né? Imagina a ingratidão a Deus. Então, só tem que agradecer a Deus e a minha esposa nunca trabalhou pra fora, ela sempre trabalhou em casa, a gente fala nunca, misericórdia de ser dona de casa, é coisa de surreal. Verdade. Mulher lava a roupa e lava a louça e cozinha. Faz serviço e suja de novo. Não, você tá maluco, é muito mais fácil. E as que ainda trabalham pra fora e chegam em casa tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos e do marido, essas mulheres são mulheres, são heroínas, são... A Luciana já é heroína e misericórdia. Então, é isso daí. Casimiro, hoje, quando você olha pra trás, vê uma vida construída, você ainda com muito tempo pela frente e a parte do descanso, como que você lida com isso? Porque hoje tem uma rotina estressante na câmara, tem uma rotina estressante como empresário, consegue tirar um tempo pra família, pra passear ou hoje ainda está naquele ritmo que não é possível fazer isso? Como os meus filhos e o bom de ser pai novo, que eu fui pai com 19 anos, eu falava assim, poxa vida, eu com 40 anos, meus filhos já estão maior, já são maiores de idade. Então, o Mateus, ele está noivo, ele casa agora em abril, a Júlia já está namorando também, provavelmente ela casa logo, e eles não... o Mateus com 23 e ela com 26, eles não andam mais com os pais, então, são graças a Deus, independentes, são os filhos presentes de Deus, o Mateus e a Júlia, que Deus me deu, então, eles têm a vida deles, eles não andam mais, de vez em quando, igual passamos o Natal junto, ali em Paranapanema, eles estão sempre com a gente, eles ainda moram comigo, a gente está sempre junto, vamos almoçar, vamos almoçar, almoçamos praticamente todos os dias junto, quando dá, a gente janta junto, passamos o Natal junto, feriado, a gente está sempre junto, estamos ainda diretão, mas a gente sempre tem que encontrar a família, Deus e a família. Tem que ter aquele tempinho, para tudo melhor. Agora, nós já estamos indo para o final, caminhando para o final, por que se envolver com a política? Como foi essa questão de chegar até ser candidato? Você foi candidato pela primeira vez em que ano? Fui candidato em 2012, com 255 votos eu tive, não fui eleito, em 2016 eu tive 844 votos, tive mais voto do que vereador que foi eleito, que negócio com ligação, que você sabe, igual, aí não fui eleito, e em 2020 eu tive 1.013 votos, fui eleito pela primeira vez no Podemos. Eliel, tem minha empresa, Deus tem nos abençoado muito no mandato, na empresa, o que me chamou sempre a atenção, em nenhum momento eu vim aqui para desconstruir a imagem de nenhum prefeito, é que nós vivemos duas Santa Bárbara, nós vivemos a Santa Bárbara do centro, da Avenida Tiradentes, da Avenida Monte Castelo, da Avenida Santa Bárbara, e nós vivemos a Santa Bárbara que eu conheço, a Santa Bárbara do Jardim Europa 4, a Santa Bárbara da dificuldade, da diversidade, e esse Jardim Europa 4, esse Jardim Europa, Zona Leste, de uma forma geral, ele sempre foi muito esquecido, e agora pela misericórdia de Deus, isso que nos motivou, porque certa feita, eu cheguei num colaborador da prefeitura, e falei, moço, você não pode limpar a rua Suíça? Encontrei com ele na Câmara, ele falou, não vou limpar, que o povo lá do Jardim Europa 6, é tudo porco, foi a expressão que ele usou, eu limpo cedo, a tarde está suja de novo, eu não vou limpar, falei, tá bom, e eu não tinha mecanismos, mecanismo, ferramenta, para que ele pudesse fazer, e aí eu falei, então, tá bom, vou continuar lutando, fui eleito, para defender, essa bandeira, não só da cidade, num todo, mas da Zona Leste, que é um canto, um tanto quanto ainda, sem representatividade, você pode pegar na Câmara, dos 19 vereadores, a minoria é da Zona Leste, você pode pegar ali, nós somos em 19 vereadores, a minoria é da Zona Leste, temos poucos representantes da Zona Leste, então esse é o combustível, o que me motivou a ser candidato, é justamente isso, é chamar a atenção para a Zona Leste, então nós conseguimos, no nosso mandato, Areninha, que é uma quadra, sua site com quadra de basquete, nós conseguimos asfaltar a rua Abrão Linco, tudo isso com os nossos deputados, em parceria com a Prefeitura, nós demos o primeiro passo, a parte mais pesada, a Prefeitura entrou com a contrapartida dela, que era a parte que cabia a ela, ela fez, e nós votamos favorável, a que a UBS fosse realizada no Jardim Europa, você lembra bem dessa votação, você estava lá, então hoje nós podemos dizer, que nós temos uma Zona Leste, um Jardim Europa, diferente daquilo que nós pegamos, quando iniciei meu mandato, a grande preocupação falava, Senhor, me dê sabedoria, para que eu termine o meu mandato, no dia 31 de dezembro, de 2024, eu entregue a cidade, melhor do que eu peguei, e hoje eu posso falar, com sensação de dever cumprido, se o mandato terminar hoje, exatamente hoje, eu posso falar, olha, conseguimos fazer, conseguimos, chegar ao ponto, que nós precisávamos, tem coisa para evoluir na cidade? muito, Eliel, você sabe que tem, você é um cara inteligente, poderá passar em mais, 10 prefeitos, ainda continuará, tendo situações a ser resolvida, mas nós conseguimos, na Areninha, onde a Areninha hoje, lá era um lixão, a céu aberto, era um aterro sanitário, e graças a Deus, conseguimos resolver esse problema, as pessoas, mudou a sua mentalidade, hoje é um lugar totalmente diferente, do que era antes, então isso, nos traz motivação, isso nos traz alegria, o nosso mandato vai passar, mas o nosso legado vai ficar, eu daqui 10, 20, 30 anos, eu vou poder passar nesse local, e falar assim, olha, essa Areninha conquistei, conquistamos através do nosso mandato de vereador, através da deputada X, através do deputado Y, do Podemos, e eu tenho certeza, que esse legado, ele vai ficar. Perfeito, e fora as questões diretas, também toda a cobrança, que é feita, que às vezes não tem, aquela conexão, dizer que foi o vereador, que conseguiu fazer a alteração, mas a mudança de mentalidade, que acontece, pela explanação. Meu irmão, chegamos ao final, podemos falar de muitas coisas, mas, graças a Deus, foi um bate-papo, que eu aprendi muito, gostei muito, muito obrigado, e deixe uma mensagem, para o nosso povo barbarensse. Deixar uma mensagem, para o povo barbarensse, início de 2024, acredite sempre, é possível, acredite sempre, é possível. Perfeito, curta, compartilhe, comente, para que possamos chegar em mais pessoas. Até o próximo, valeu Casimiro, obrigado. Legenda Adriana Zanotto